E no resumão WA de hoje, a expectativa de Afogados e Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Na gravação desse vídeo, nesse exato momento, estão jogando aí Ibs e Belo Jardim e amanhã teremos Porto e Esporte pelo Campeonato Pernambucano. Tem goleiro que foi do Santa que foi contratado, o Central está de treinador novo, 1987, aniversário hoje, vamos também prestar uma homenagem, falar do G2 no Santa Cruz que está chamando a atenção da galera e um desfalque do Timbu para o jogo de hoje. São assuntos do nosso resumão que você já está acostumado, aqui a gente fala um pouco de tudo. Senta, pega a pipoca que estaremos chegando falando do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do mundo. Oi gente, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100, seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu lembro sempre que aqui tem vídeo todo santo dia falando do futebol de Pernambuco, do Nordeste do Brasil e às vezes do mundo. Lembrando também que este é um canal de informações, de lives, de entrevistas, do nosso comentário e também da nossa análise dos clubes e também tem vídeo todo jogo, pós-jogo, tem vídeo aqui no nosso canal que você já conhece. Tá beleza? Tá acertado? Então eu convido você que não é inscrito ainda para se inscrever no nosso canal, faz parte da família, compartilha o nosso conteúdo se quiser com seus amigos através do zap zap e duas coisas importantes. Deixa o like, deixa o like, deixa o like sempre e aperta o sininho se quiser receber as notificações do YouTube quando pintar vídeo novo no nosso canal. Tá combinado? Chega batendo, gente! Bom, vamos falar do futebol de Pernambuco? Tabela na tela! Olha aí, olha aí, hoje teremos 20 horas Náutico e Afogados, Afogados e Náutico, o jogo é lá. Tá rolando agora Ibs e Belo Jardim na gravação desse vídeo e Porto Esporte amanhã às 20 horas. Este jogo está programado para o estádio Lacerdão. A gente também mostra para vocês aí na tela a classificação de momento do campeonato pernambucano. Esporte 16 pontos em 6 jogos, Retro Segundo 13 em 6, Santas 11 pontos com 7 jogos, um jogo a mais o Santa, o Náutico quarto colocado com 6 jogos, 9 pontos, aí vem Salgueiro com 9 jogos, 7 pontos, Petrolina com 9 pontos em 7 jogos, o Central com 9 pontos em 7 jogos, o Porto com 8 pontos em 7 jogos, o Maguari com 7 pontos em 6 jogos, o Afogados que joga hoje contra o Náutico é o décimo colocado com 7 pontos em 6 jogos, o Ibs que tá jogando agora, o Ibs tá indo para 7 pontos, tá empatando, o Belo Jardim tá indo para 3 pontos, é o vice-lanterna e o Caruaru City com 1 ponto ganho no campeonato pernambucano. Eu nunca pensei em falar isso, mas vou falar agora. O favorito é o Ibs. É incrível como as coisas mudam no futebol brasileiro. Bom, vamos a algumas informações aqui. O Vitória, como vocês sabem, demitiu o treinador, não tava ganhando de ninguém, contratou, olha aí na tela, o Mídia da Bahia publicou, Léo Condé, o novo técnico do Vitória. Eu fui olhar agora as redes sociais do Vitória, ainda não está confirmada essa contratação, mas vocês sabem que vaza sempre. Então, Léo Condé, uma boa contratação para dar uma organizada nesse time do Vitória da Bahia, rapaz. O Vitória da Bahia que contratou meus amigos do Brasil. Sabe quem? É aquele mesmo, naquele mesmo que vocês já conhecem. Eita que a torcida do Sport ainda tá desse jeito aqui, ó. É verdade, né? Olha aí as contratações do Vitória, rapaz. Vitória confirma chegadas de Pedro Bicalho e Tiago Lopes, já podem estrear. Jogadores chegam do Palmeiras e do Sport para reforçar o elenco rubro-negro para 23. Tiago Lopes reforçando alguma coisa. Eita, meu amigo, é pra se lascar. Vamos a outra informação aqui. O jogo do Santa Cruz, rapaz, foi adiado, né? Contra o Ibis. Então, o Santa Cruz contra o Fluminense do Piauí não vai mais ser time reserva, tá? Porque o Santo ia colocar o time reserva contra o Fluminense do Piauí para pegar o poderoso Ibis com o time completo. Mas aí vocês já sabem que o jogo do... Olha aí na tela. Santa Cruz e Ibis estão marcados... Antes, marcados para essa sexta. Foi adiado pela CBF sem data definida. Essa é a informação. O detalhe é que o Ibis já tá com dois jogos dentro, né? Não jogou contra o Sport na abertura do campeonato. A Federação adiou. E não jogou... Não vai jogar contra o Santa Cruz. Ou seja, tem dois jogos, logo o Santa e o Sport pro Ibis pagar lá na frente. E pode ser vantagem pro Ibis, viu? É, porque se pegar o Sport já primeiro e o Santa Cruz já classificado, o Santa e o Sport podem botar o time reserva. E aí, a balança do campeonato fica injusta. Porque o Ibis, se pega o Sport ainda estreia, apanha. Se pega o Santa agora, a cocada era de sal. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Outra informação na tela, Porto e Sport amanhã em Caruaru. Olha só quem vai apitar. Débora Cecília Cruz Correia. Débora Cecília vai voltar a apitar um jogo importante. Marcelino Castro e Matheus Valentim. Será o trio de arbitragem para o jogo do Porto contra o Sport. E G2, torcedor do Santa Cruz. Torcedor do Santa Cruz ficou animado, viu? Eu trabalhei no jogo Salgueira e Santa Cruz, que foi um jogo fraco. Mas o G2 deu um toque de qualidade. Não está bem fisicamente, nitamente. Agora, em terra de cego, quem tem o olho é rei, né, gente? Lançamento, toque certo, bola no pé, o homem fez. O ritmo do jogo também ajudou ele. Muito sol, todo mundo dosando. Ele entrou no ritmo dele. Acho que vai contribuir muito para o Santa Cruz, até a página qual? Essa é a pergunta, porque um jogador de 29 anos, com a qualidade que ele tem, estava parado, tem alguma coisa errada. Mas vamos aguardar aí. Boa sorte para o Felipe G2 no Santa Cruz. O técnico, Ranieri Ribeiro, inclusive, falou sobre ele. Vamos ouvir. É, o G2 é uma pergunta diferente, com muita qualidade. Eu não tinha condição de colocar o G2 no primeiro tempo. Eu ia gastar uma energia nele que talvez fosse muito caro, custasse muito caro. Então, a proposta era de colocá-lo no segundo. Mas, achei por bem já modificar no intervalo, porque o Salgueira, de certa forma, sentiu um pouco o baque da sequência de jogos também. Então, nos condicionou a colocá-lo. E ele mostrou a qualidade, o porquê fui contratado. É um atleta que vai somar muito. Foi decisivo agora no jogo de hoje. E vai ser decisivo, tanto fazendo gols, assim, espero, como também na condição de dar assistências, porque é um cara do último passe, um cara de uma boa finalização. E chega para realmente qualificar o nosso grupo e nos condicionar a ser um time mais competitivo. Pronto, aí a entrevista é concedida pelo Ranieri Ribeiro. E você está curtindo o Resumão WA. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então, a partir de agora, você está convidado para fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal, deixa o like em todos os nossos vídeos e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, a notícia aqui não para. Olha só na tela. Náutico comunica a lesão de Vitor Ferraz, que vira desfalque para a partida de hoje contra o Afogados. É aquela história da idade, né, gente? Jogo quarta, domingo, terça, quinta, sexta. Acaba a rapaziada mais velha dançando na chapa quente. E aí, o Náutico vai ter que rodar o elenco, que é importante nessa temporada. Notícia na tela. A Aparecidense contratou sabe quem? Olha aí, minha gente. Olha aí. Nosso executivo José Renato apresenta oficialmente a chegada do goleiro Matheus Inácio, rapaz. Eu lembrei agora de uma música, uma paródia que ela faz. Não chute não, viu? Não, não chute não, quer gol. Mas boa sorte aí para o Matheus Inácio, que ele pegue bola aí. Como eu também não desejo mal, goleiro ruim não, viu? Pode pegar muita bola aí no Aparecidense. Como o Saulo, que foi do Esporte Horroroso também, pode estar pegando muita bola. Carlos Eduardo também. Vamos ficar na expectativa desses caras aparecerem bem ao longo das temporadas nos seus clubes. Tem outra notícia aqui. O Central contratou o Márcio Goiano, meus amigos. Eu soube, inclusive, que deu uma sondada em Roberto Fernandes. Mas contratou o Márcio Goiano. Está aí na tela a informação. Então, Central já de novo técnico para o decorrer do Campeonato Pernambucano de Futebol. E hoje é o aniversário de 35 anos do título de Campeão Brasileiro do Esporte em 1987. O campeonato foi decidido em fevereiro de 88. O Campeonato Brasileiro de 87 foi realizado em dois módulos. Módulo verde, módulo amarelo. O módulo verde e o amarelo decidiriam o Campeonato Brasileiro. O módulo verde foi chamado de Copa, Açúcar, União. E o módulo amarelo não foi vendido. Então, ficou só como módulo amarelo. Esporte e Guarani foram os classificados porque o regulamento não falava em campeão de módulo. Falava em dois de cada grupo. Então, dois Esporte e Guarani, dois Flamengo Internacional, decidiriam o Campeonato Brasileiro. O que é que aconteceu? Quando o Flamengo ganhou o módulo verde, intitulado de Copa, Açúcar, União, resolveu se intitular Campeão Brasileiro de 87, alegando que o módulo amarelo era a segunda divisão. Mas, meu caro nobre índio Apache, eu vos pergunto, como é que o vice de 1986, o vice campeão brasileiro de 1986, foi o Guarani de Campinas? Este, que está com o Esporte no módulo amarelo. Então, o Flamengo e o Internacional se recusaram e aconteceu isso mesmo. Guarani e Esporte ganharam seus jogos por WO, decidiram o campeonato, Esporte empatou em Campinas e ganhou na Ilha 1x0. Gol anotado pelo Marco Antônio, o zagueirão Marco Antônio. Para quem duvida ainda, a taça está aí na Ilha do Retiro, na sede. A Libertadores de 88 foi jogada pelo Esporte e o Flamengo tentou quase 10 vezes ganhar ou não. Dividir esse título na justiça. Sabe o que ele ganhou? Isso mesmo que você está imaginando. Então, vamos aí a uma pequena homenagem do nosso canal ao Esporte Campeão Brasileiro de 87, o gol de Roberto Queiroz e uma entrevista do Marco Antônio, realizada pelo Felipe Holanda, no Diário de Pernambuco. Vamos curtir para a gente encerrar o Resumão W.R. hoje. Jameio, forte, bateu, bateu, fechado, pano na boca do Marco Antônio! Jameio, forte, bateu! Castinho, forte, bateu! Canção, cação, cação! Gata, ganho! Pan... 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 Cabeça! O divante! Daí o Nexotete na cabeçada de Vardadonio! Valença, 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 valença! Valença! É lógico, depois que eu fiz aquele gol, você fica realmente muito emocionado, né? Acho que dá pra perceber isso. Quando eu faço o gol, porque eu quero correr... Na verdade, eu queria pular o alambrado, né? É que o bandeirinho entrou na frente. Mas você quer pular no meio da torcida, você quer comemorar com a torcida, né? E a minha frustração maior, Felipe, foi não ter chegado à taça naquele dia, entendeu? Porque a torcida me carregou no colo, acabaram tirando toda a minha roupa, só eu fiquei com a sunga que tava embaixo do calção, né? Mas eu fiquei sem nada, fiquei sem meia, sem chuteira, sem calção, sem camisa, então... E eu não consegui chegar na taça. Aí eu tava perto do vestiário, aí eu peguei, fui pra dentro do vestiário e não consegui sair mais, entendeu? Porque se percebe pelas imagens que o campo foi invadido pela torcida, né? Pela comemoração, pela comemoração daquele gol histórico, né? Mas a minha ficha caiu depois, né? É lógico, depois da toda aquela comemoração, aquela... Que é assim, Felipe, a gente se preparou muito pra aquela... Porque na verdade, ficaram quatro times, né? Porto, Guarani, Flamengo e Inter. Então a gente ia fazer um quadrangular, né? Então a gente se preparou muito pra isso aí. Se não me engano, no final da Copa, o Módulo Amarelo, o Módulo foi terminar em dezembro, né? E esses jogos foram em fevereiro. Então, em janeiro, no final de janeiro ia ser, né? É que é como o DWO, acabou ser no dia 7 de fevereiro. Mas a gente se preparou muito pra gente chegar ao título, né? Que a gente sabia que tinha condições. O nosso time tava muito bem, o nosso time tava muito bem entrosado, muito fechado. Então a gente tinha totais... Não só nós, né? Mas os quatro times que queriam fazer a final, lá, as finais, eles tinham totais condições de serem campeões. Acabou sendo o esporte Guarani, afinal. E o esporte conseguiu esse título inédito aí, que pra gente foi muito importante. Pronto, aí a boa entrevista do colega Felipe, do Diário de Pernambuco, com o Marco Antônio, autor do Gol de Cabeça do Esporte, em 1987. Bom, hoje ainda tem vídeo. Tem um vídeo pós-jogo, pós-afogados e Clube Náutica Paribra, atualização de classificação, próximos jogos. Tudo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Você tá convidado, beleza? Lembrem-se sempre, saúde acima de tudo. E se inscreve e deixa o like.